A Imobiliária Eduardo Feitosa está de volta com mais um vídeo em 360 graus. Dessa vez estamos no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, para mostrar o Femiri Candeias da construtora Selly. O empreendimento já está pronto para morar. Logo no térreo dá para ver os equipamentos de lazer completos e decorados. Aqui fica a brinquedoteca com tudo que a criançada precisa para se divertir. Tem o salão de festas com vista para a piscina. Tem também o salão de jogos com sinuca, xadrez, dominó e muito mais. Vamos conhecer mais um pouquinho desse empreendimento. Agora a gente está na piscina do Femiri Candeias. Olha só a qualidade desses acabamentos. A borda da piscina em granito, o chuveirão, a espreguiçadeira, o ambiente lindo que é aqui em Candeias. Realmente o Femiri Candeias foi feito para você. Lazer completo, equipado e decorado. Tem até essa espreguiçadeira aqui, para relaxar nos dias de sol. Esse espaço gramado que eu estou agora é mais uma área de lazer do Femiri Candeias. Aqui fica o campinho, uma quadra para a Spiribol e o playground para as crianças brincarem a valer. Todo mundo sabe que é uma delícia ficar brincando na grama, né? E aqui não é diferente. O Femiri Candeias está esperando você para aproveitar esses e outros espaços. Para terminar esse passeio, vamos conhecer o decorado. O Femiri Candeias tem apartamentos de 2 e 3 quartos, todos com suíte e varanda. São mais de 12 itens de lazer equipados e decorados, como piscina, salão de festas, fitness, brinquedoteca, churrasqueira. A localização é um diferencial. Fica próximo aos supermercados, escolas como o Colégio Souza Leão, Shopping Gorarapes e muito mais. Gostou do decorado? Vem visitar a gente! Estamos te esperando aqui no Femiri Candeias. E se quiser tirar alguma dúvida, já sabe, fale com o corretor Eduardo Feitosa. Aqui você encontra!